Está começando mais um AT Jazz Music e hoje nós estamos aqui para apresentar Thiago Antony. Ele que é tecladista e produtor da Ana Carolina está aqui conosco para tocar uma das músicas mais legais do AT Jazz Music. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar para os seus amigos. É muito importante que o YouTube divulgue isso para outras pessoas também, tá bom? Clube do Assinante, não se esqueça. Valores irrisórios, pequenininhos, apenas para que você possa estar contribuindo com o nosso canal e fazendo com que a gente produza esse material para vocês. Tá bom? Thiago Antony, do AT Jazz Music. Valeu, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aquilo ele vem dele, aquilo ele flui dele, é a música do T-Corea. E com aquela técnica toda, eu fiquei louco com aquilo. Aí depois eu conheci o Herbie Hancock, né, que é uma veia mais negra, né, assim, uma coisa a mais que o Herbie Hancock. Ele veio do jazz, tocava com o Miles Davis, um pianista de jazz, mas depois ele se aventurou pra tecnologia, pra parada de harmonia. Ele fazia nos anos 80 vários discos, assim, que eu ficava louco, cara, ouvindo, tentando sampliar, tentando pegar os timbres, transcrevendo o solo, entendeu? Então, eu fui muito pra esse lado, o lado da tecnologia, assim, graças ao Herbie Hancock. E ele vai mesclando as coisas, tem um disco dele que tem Kicina Aguilera, que tem John Mayer. Sim, o Possibilities, esse disco é fantástico. Mas esse disco é o Herbie Hancock lá na frente, né, assim, que me influenciou pra caramba também, que em 2005, quando ele lançou esse disco, eu não parava de ouvir. Eu não parava de ouvir porque é pop, é jazz, é Herbie Hancock, é tudo, sabe? Que maneira, é um monstro, né? É, um monstro, ele é maravilhoso. Agora, olha só, Thiago, a gente tocou uma música aqui, que tá no disco, ela chama-se In The Pocket, ela tá no disco do Devil Echo, produção do Jay Oliver, que é um tecladista, o cara, nossa, demais, toca demais. E tem muito essa coisa do Ormond, do Harmond, essa coisa, né? Eu queria que você, a gente tem muitos pianistas e tecladistas, especialmente tecladistas que assistem os nossos programas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa de tocar, cara, eu acho impressionante como vocês tocam, facilidade que você faz, qual é a técnica, o que você pode falar um pouquinho pra galera a respeito dessa técnica, como se toca, se tem algum macete, até uma dica que você possa dar. A dica é o seguinte, a primeira coisa é você ouvir, né? Você ouvir música, ouvir quem toca Harmond, quem que pode te influenciar, um organista de igreja, por exemplo. De igreja, né? De igreja, aquela galera, aquela onda. É o próprio Corey Henry, ele é um cara pra você ouvir, porque ele tem um CD de Harmond, que ele toca Harmond do início ao fim, e aquilo aí é uma aula, aquilo aí é impressionante. E ele trabalha os draw bars, ele tem uma onda do swing e da harmonia, a harmonia é diferente. A forma de tocar o Harmond, o órgão é diferente, né? Primeiro que são dois teclados, e a parte de baixo é um som, a parte de cima é outro som. E tem os pedais, e você tem que fazer o baixo do pedal, então é totalmente diferente. O tecladista que tá acostumado com o pedal de Stein, geralmente o tecladista não toca Harmond, não toca órgão. É outra onda, não é? Inclusive eu não toco órgão, eu não sou o tecladista que toca Harmond, sabe? Eu sou o tecladista, com uma pequena formação em piano popular, mas Harmond eu não toco. Mas de tanto ouvir, sabe? Aquela coisa do instinto. Sim. E de ver tocar, né, cara? Os caras tocam, os caras ficam mexendo no draw bars, e eu começava a fuçar essas coisas, sabe? Uma chave, uma chave fantástica, tá aqui, olha aí. Isso aqui tá simulando um draw bars, né? Mais ou menos. Draw bars são aquelas chaves sonoras que tem no Harmond. Certo. Que você altera os timbres, né? Aqui, esse teclado aqui não é meu, esse é o teclado da casa, né? É o teclado do Ângelo. Do Marquinhos. Então, mas aqui tem uma pequena amostra dos draw bars, né? Aqui tem um timbre, nessa chave, né? Pode chamar isso de chave. E a diferença aqui é que o draw bars é de cima pra baixo, né? Pra você abrir o som, você vem de cima pra baixo. Aqui tá o contrário. Mas tá fazendo no mesmo papel. Tá aqui, ó. A parte mais grave. Aqui é uma outra chave sonora. E o lance do swing. Você pode usar o Harmond percussivamente também, né? É, tem essa onda da minha esquerda, né? É. É. É o Corey Henrique. Ele faz muito isso. Opa. Tem um bendzinho aqui. Ó. Trabalha isso aqui, né? O Harmond trabalha muito isso aqui. Ritmo. Tudo isso faz parte. Muito maneiro. Pô, é um instrumento assim, é diferente, né, cara? A onda, a forma de tocar, eu percebo assim, quando a gente tocou essa canção, uma coisa, uma coisa que às vezes eu percebo muito, os tecladistas não se atentaram muito nisso. O pessoal, ah, eu sou tecladista. Mas aí o cara toca a mesma coisa sempre com o timbre diferente, né? O cara vai tocar piano, ele toca de um jeito. Aí o cara vai, sabe? Aí tudo ele vai tocar, ele toca, ele não saca que tem essa diferença. Isso é a minha opinião. Eu acho que isso é um pouco de preguiça, sabe? Tem um tecladista que tem um pouco de preguiça, porque isso é chato de fazer. É pesquisa. Não é só mudar o timbre. Não é só mudar o timbre. Você tem que gostar primeiro. Você tem que gostar de timbrar as coisas. Muitos tecladistas não gostam de fazer isso e acabam ficando com preguiça de fazer e se atentam mais para o outro lado, né? Talvez a técnica, talvez a harmonia. Tem gente mais preocupada com o timbre, menos com a harmonia. Legal é o tecladista mais abrangente. Não, e o que eu acho legal é que, tipo assim, além do cara se preocupar com o timbre, ele tem que se preocupar com a tocabilidade, a performance daquele timbre. Exato. Porque não basta você botar esse som de harmonia aqui e tocar como se fosse qualquer outro time. Você tem que tocar... Como se fosse um piano, né? Exatamente. Não vai soar. A postura tem um banco do piano, uma forma que... Pois é. Eu vejo você tocando outras coisas de uma forma diferente. Quando você vai tocar o harmonia, você toca da forma particular. E acho isso muito interessante. Como eu sou saxoforista, a gente só tem um som de sax. Mas a gente tem vertente diferente. Vai tocar samba, é um jeito de tocar. Vai tocar jazz, é outro jeito. Vai tocar pop, é outro jeito. Eu acho que com o teclado é mais ou menos a mesma coisa. Então já vai um toque pra galera que tá em casa. Principalmente a galera que toca na igreja. Que às vezes não se liga muito nisso. Assim, pô, vou tocar aqui, mas pô, tô tocando harmonia. É um jeito diferente de tocar. Eu vou tocar piano, vou fazer pad, vou fazer sei lá o que for. Mas cada um tem uma particularidade. Então é legal tá atento nisso. É, cada um tem um jeito de tocar. Um pad, por exemplo, que você comentou, é muito mais comportado, né? Às vezes o pad, ele embola. Acompanhando uma banda. Se você usa um grave, você pode embolar com baixo. Já vai embolar. Já não é legal. Um pad não é um instrumento muito legal pra você ficar ali no grave. Dando sopa ali no grave. Porque na hora que você tá trocando, por causa do sustain, do pad, o pad sempre tem aquela sobra. Isso embola a harmonia. Já é uma outra forma de tocar. O pad você fica nessa região aqui. O piano você pode explorar mais, mas quando é banda também é bom ficar por aqui. É, é bom ficar mais no meio. O ramo já não atrapalha tanto. O ramo já é muito percussivo. Legal. Chega bem. É. Tiaguinho, fala do que você tem feito atualmente. Eu sei que você é produtor, que você toca com a Ana Carolina. Que isso. Você tem um trabalho fantástico aí. Fala um pouquinho de como tem sido essa caminhada sua atualmente, dos trabalhos atuais que você tem feito. Olha, assim, é difícil falar sobre os trabalhos atuais sem falar nos antigos, nos trabalhos passados. É. Que tudo foi uma história construída pra chegar aqui. Uhum. Inclusive os anos de Kleber Lucas, né? Que foram anos maravilhosos. Um ano que mudou totalmente a minha carreira, minha vida, minha cabeça, como músico, como profissional, como ser humano também. Porque a estrada muda. Estrada, a gente amadurece muito viajando, conhecendo outras culturas e tendo essa experiência, né? Quem é músico de estrada, quem é músico que trabalha viajando, sabe. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto, foi muito bom. Isso tudo construiu o Tiago de hoje, né? A minha carreira hoje. Tudo que a gente viveu, tudo que eu toquei com você, com o Kleber, todos esses anos, até chegar em Ana Carolina. Eu fiz um período também com a pastora Ludmilla Ferber, de 5 anos. É, fiquei 5 anos. Logo que eu saí do Kleber, eu fiquei uns meses sem tocar, né? Sem viajar e conheci a pastora Ludmilla através de um amigo. Foram 5 anos que você tocou com ela? 5 anos. Foi um tempinho, né? Aprendi muito também. Pô, maneiro. Tanto quanto no Kleber. O Kleber eu fiquei mais tempo, mais Ludmilla. Assim, foi uma experiência muito intensa. Maneiro. Porque a gente viajava muito só eu, ela e o Bebeto. Aham. A gente estava sempre junto e a gente estava viajando muito. Ela viaja muito. Sempre viajava 3, 4 eventos em uma semana. Então, assim, me deu muita bagagem para depois eu chegar em Ana Carolina, que é um trabalho completamente diferente de todos esses trabalhos que eu vinha fazendo. Foi uma surpresa para mim. Eu tinha feito um trabalho anteriormente, antes de entrar em Ana, com uma cantora chamada Lise Palhares, e onde eu conheci o baixista Dunga. Um grande produtor, um grande músico, foi diretor de Ana Carolina. E ele me indicou. Amigo do Miltinho, né? Amigo do Miltinho, sócio, né? No estúdio. Sim, ele me indicou para Ana Carolina. Ligaram para ele e me perguntaram, preciso de um tecladista, cara. Estou desesperado aqui. Preciso de um tecladista que saiba mexer em Pro Tools, que saiba de tecnologia. Eu tenho um cara certo. Esse cara gosta do Pro Tools. Esse cara mexe com teclado, com piano, sabe? De harmonia. Aí eu fui lá para a casa dela. Fui para a casa de Ana, começamos a conversar, trocamos ideia, tocamos, tocamos piano. Foi legal para caramba. A minha partida aí eu nunca mais larguei, Ana. Estou até hoje. Que maneiro, cara. Já são 4 anos já. 4 anos? Já fizeram 4. Que maneiro. Cara, muito bom ver assim. Tudo o que está acontecendo na tua vida. Para eu que vi o Tiago lá atrás, né, cara? Ainda muito novo. É. Muito interessado pelas coisas. Ver hoje o que está acontecendo contigo é muito gratificante, cara. Tu sabe que eu, a Mazinha, minha família, a gente tem um carinho muito grande por você. Eu sei. Pô, e eu fico muito feliz de ver tudo o que Deus está realizando assim na tua vida. Os caminhos. O caminho mesmo que Deus traçou para você. Cara, de inteligência, de abrir um leque musical, de conhecer as coisas, de fazer parte de um mercado, de estar aí tocando. Bom demais. Deus foi bom, né? Parabéns, galera. Muito bom. Falou. Galera, estou aqui com o meu brother, Tiaguinho. Acabamos de bater esse papo aqui. Espero que você tenha curtido, conhecido um pouquinho, entendido um pouquinho dessas nuances do teclado, de se tocar, de se mexer com essas coisas. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente, AT Jazz Music. Tiago Anthony, grava esse nome. Valeu, gente. Um abraço. Se você curtiu esse programa, eu quero falar para você de uma forma que você tem de nos ajudar a continuar com esses programas, a continuar com o AT Jazz Music. Além de compartilhar, além de se inscrever, além de curtir, tem uma outra forma. Sabe qual é? Clube de assinantes. Você está vendo essa lista de pessoas aqui do lado? Pois é, são as pessoas que nos ajudam, que contribuem para que o AT Jazz Music não pare. Então, nos ajude a fomentar boa música, a trazer músicos, a trazer músicos cada vez mais bacanas, aquele músico que você gosta, que você quer ver aqui no AT Jazz Music. Pois é, essa é a oportunidade que você tem com valores simbólicos. Então, tem um link aqui embaixo que você vai poder clicar e você vai poder nos ajudar a continuar e trazer essa pessoa que você tem tanta vontade de assistir aqui no AT Jazz Music. Beleza? Conto com você. Faça parte do clube de assinantes do nosso AT Jazz Music. O meu e o seu programa de música instrumental no YouTube. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.